Fala meus amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal Minha Nete. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo certo aí, rapaziada? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí um assunto bacana que vocês vão estar gostando, viu? A gente vai estar trazendo um sorteio pra vocês aí do canal, inscritos do canal, uma parceria que a gente fez aí com o Grupo Brax. A gente vai estar fazendo um sorteio pra vocês aí, tá jóia? E no vídeo de hoje também eu vou estar falando pra vocês sobre a internet limitada da Vivo, da empresa aí Grupo Brax, tá? Vou estar explicando pra vocês certinho aí que não viram no outro vídeo como que é esses planos de internet limitada aí, tá jóia? Acompanha o vídeo aí então que eu também vou estar falando pra vocês nesse mesmo vídeo o feedback do pessoal aí sobre a empresa, tá jóia? O feedback aí eu vou estar passando pra vocês, o feedback aí do pessoal dentro desses 5 meses de parceria que a gente tem aí com a empresa, tá jóia? Acompanha o vídeo aí então que eu vou estar falando tudo pra vocês, explicando tudo certinho sobre esse vídeo de hoje. Valeu, tamo junto, não esquece de acionar e se inscrever no canal que tá ajudando a gente. Valeu, tamo junto, acompanha o vídeo aí então. Meus amigos, eu vou estar falando pra vocês agora sobre o plano de internet limitada da Vivo deles aqui, da empresa do Grupo Brax, tá? Esse é o plano de internet limitada, tá? Que você pode estar utilizando, contratando aí um pacote de internet. Tem o pacote de internet aqui ó, de 120GB, de 200GB e se eu não me engano também tem o pacote de 300GB. Mas vocês tem que verificar aí com o pessoal da empresa se ele está tendo esse pacote disponível aí, tá? Mas o que eu posso estar adiantando pra vocês é de 120GB e de 200GB, tá? No caso você vai estar adquirindo um pacote de internet, vai estar comprando um pacote, vamos supor que eu compre um pacote de 120GB. Então eu tenho 120GB pra consumir durante um mês, tá? Dentro desse um mês, se eu conseguir consumir todo esse pacote de 120GB, eu não fico sem internet, tá? Eles não cortam a minha internet, eu não fico sem internet, tá? E eu não fico sem navegar. Eles deixam você navegando na redução, tá? De até 500kbps, tá? Metade de 1MB. Eles deixam você navegando até a renovação do seu pacote, tá? Na renovação ele renova o seu pacote de 120GB e você volta com a sua velocidade normal que estiver recebendo no seu equipamento aí, tá? Esse é um chip corporativo, como eu disse pra vocês, que você tem prioridade na rede com ele. Então, se você tiver um chip desse, você tem prioridade na rede, prioridade de acesso. E com isso, você vai estar tendo mais velocidade de internet, vai estar tendo uma internet aí melhor, tá, jóia? Um sinal melhor, tudo melhor aí pra vocês. Como eu disse pra vocês aí, tem aí uma imagem aí que eu consegui até 104 metros de velocidade aqui na minha cidade, no meu celular, tá? Na cidade, tá, jóia? O pessoal vê aí também, eu acho que a gente também vai conseguir na zona rural uma velocidade 10, porque às vezes você não vai acabar conseguindo. Na zona rural, você vai estar conseguindo um pouco menos, porque se trata de um local mais distante, entendeu? E até chegar lá, você vai ter uma perca de pacote. Mas isso não tem nada a ver com o chip, com o plano, nada a ver. Isso daí é coisa da operadora, que tá entregando ali a internet e a velocidade pra vocês. Mas aqui na minha cidade, eu consegui até 104 metros de velocidade na cidade, tá? Com o chip aí corporativo da empresa, o chip que eu uso de teste. Então, é um chip muito bom. E esse daí é um plano de internet limitado da Vivo, que você pode consumir o seu pacote, mas você não fica sem internet. Eles não deixam você ter internet. Você continua navegando aí, normal, tá? Mas você vai navegar na redução de até 500 fps por segundo, tá, jóia? Se você quiser adquirir, entra no contato com o pessoal aí na descrição do vídeo. Tem um link do WhatsApp deles, tá, jóia? Então, vamos lá. Tá, vou estar trazendo pra vocês, como eu disse pra vocês aí, a gente fez uma parceria aí com a empresa Google Blacks. Já faz cinco meses de parceria, tá, que a gente tá divulgando aí os planos de internet deles aí no Metábal da Vivo. Tá, e eu vou estar trazendo pra vocês hoje como que tá sendo o feedback do pessoal, no retorno que eu tô tendo do pessoal aí, que o pessoal tá entrando em contato comigo, falando sobre a empresa, tá? E o meu feedback também sobre a empresa. Dentro desses cinco meses aí de parceria aí do canal Minha Net com a empresa aí, Grupo Brax, tá, jóia? Eu tenho recebido vários feedbacks positivos, tá? Vários feedbacks aí dos clientes aí, dos inscritos do canal aí que me mandam mensagem, falando muito bem da empresa, falando aí do pessoal, o pessoal dá uma atenção bacana pra eles, respondem todas as mensagens, tiram todas as dúvidas e procuram sempre resolver todos os problemas deles. Todos eles fizeram o pedido do seu chip, eles enviaram certinho, tá, mandaram certinho, pagamento de boleto, essas coisas, mandam o boleto tudo certinho pro cliente, jóia? E o plano também de internet que o pessoal tá utilizando aí, não tem ninguém assim que tá reclamando sobre o plano, todos tão me falando que o plano é bom, que tá durando aí o mês inteiro, o pessoal tá usando. Pessoas que tá usando aí e não chega nem a acabar o seu pacote de internet. Então o pessoal tá me passando um feedback muito bom sobre a empresa, é uma empresa muito responsável, o pessoal é muito bacana mesmo, viu? Eu também gostei bastante deles, eles dão uma atenção bacana pra gente, tá? Eu tô usando aí um plano deles também pra fazer uns testes e eu tenho me surpreendido. Falando também pra vocês da nossa parceria aí que a gente fez também, que é um sorteio que a gente vai tá trazendo pra vocês aí. Vamos tá sorteando aí R$250,00 aí pros inscritos aí do canal, tá? Basta você seguir todas as regrinhas que vão tá aí na descrição do vídeo, tá? Seguir nossa página lá no Instagram, a página lá do grupo Brax, tá, jóia? E compartilhar com os amigos, tá, jóia? E vai tá todas as regras que vão tá na descrição do vídeo, tá, jóia? Lá no Instagram também vai tá todas as regrinhas lá. É só você cumprir todas as regras certinho, no dia do sorteio a gente vai tá conferindo pra ver se você cumpriu todas as regras. Se você cumpriu, a gente vai tá te dando esse prêmio aí de R$250,00. E você pode tá fazendo o que você quiser com ele, tá? Tanto você adquirindo um plano aí na empresa e abatendo esse valor aí também de R$200,00. O valor de R$200,00 você pode tá abatendo aí no plano deles aí. Se você quiser um Pix também, a gente vai tá mandando pra vocês. Vamos, amigos, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal que tá ajudando a gente, valeu? Tamo junto. Essa semana vai ter bastante vídeo aí pra vocês. Valeu? Tamo junto.